Música Sabe aquela história de que o seu time ganha mais do que o outro, do que o seu jogador fez mais gol do que o do outro time? Pois é, isso não é papo só de torcedor e nem de homem, não pelo menos aqui no Museu do Futebol, no estádio do Paquembu, na região de Higienópolis, Paquembu, em São Paulo. Aqui são três andares, três lances de muita história, muita tecnologia, muita inovação e muita interação, claro, sempre com futebol. Do meu lado está a Daniela Alfonso, que é a diretora de conteúdo aqui do museu. Quem vier fazer um passeio aqui, o que mais pode encontrar? Olá, bom dia. Bom, o museu ele é feito para quem ama futebol e para quem não conhece nada sobre o tema e se encanta de entender como que esse esporte faz parte da nossa cultura, da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, por isso, a gente oferece atividades variadas para vários públicos e sempre com muito paixão e muito carinho pelo nosso futebol e pelo nosso Brasil. No primeiro andar, vocês têm um lance só da mulher, é isso? E por quê? É, a gente está com uma exposição temporária chamada As Donas da Bola, que encerra agora no dia 3 de abril. E essa exposição, junto com outras coisas que a gente fez no museu, tem celebrado esse último ano, onde a gente incluiu a trajetória feminina no futebol aqui no acervo do museu. Essa era uma reclamação do público de muitos anos e a gente se dedicou, então, no último ano e hoje a gente se orgulha de dizer que é o maior acervo sobre futebol feminino no país. E se a mulherada continuar reclamando, a gente ainda tem as oficinas que acontecem regularmente aqui, não é? Tem. Todo mês de março, né, tem a celebração do Dia Internacional da Mulher e a gente prepara uma programação especial. Então, amanhã, quem quiser visitar o museu, às 11 horas, tem uma oficina muito bacana chamada Mulheres de Expressão, onde você conhece várias mulheres que participaram da história esportiva do Brasil, não só do futebol. E assim vai, a programação está no nosso site. Está no nosso site. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações, Dani. E eu vou continuar falando aqui, se você quiser visitar o Museu do Futebol, basta entrar no site aqui, que é www.museudofutebol.org.br E você se informa melhor sobre os dias, os horários de funcionamento. Hoje, sábado, é de graça. Mas o mais curioso mesmo é você saber que nesse andar, onde tem mais de 200 monitores para contar a história do futebol, tanta tecnologia, o que mais chama a atenção, ó, está ali do lado. Pois é, a camisa do Pelé da Copa de 70. A cada seis meses, ela sai daí para descansar, porque ela não pode esticar. Silvia Garcia, para a TV Assembleia SP.